O fim de ano é uma das épocas mais esperadas pelas oficinas mecânicas. Muita gente aproveita esse período de festas e férias para dar aquela revisada no veículo. Um movimento que chega a aumentar até 25%. Na oficina mecânica onde Valdir trabalha em Arassatuba, fim de ano é sinônimo de trabalho dobrado. Antes de muita gente colocar o pé na estrada, a parada é aqui, para dar aquele check-up no carro. Troca de óleo, filtro, higienização de ar, correia. Aqui em específico em Arassatuba, ele cresceu cerca de uns 25% a 30% nesse final do ano. A revisão preventiva nos veículos nesta época, consequentemente, faz com que aumente a clientela nas oficinas mecânicas. Nesta aqui, por exemplo, o movimento chega a ser 20% maior do que os outros meses do ano. Muitas vezes uma viagem de 3, 6 horas é constante, é um regime constante no carro. Muitas vezes a uma velocidade também constante de 180 km por hora. E que até então, com a chegada desse feriado prolongado, o carro não percorreu toda essa distância desse tão período de tempo. Então é sempre bom o dono do veículo, da picape, estar antenado a barulhos, a sons diferentes com relação à dirigibilidade do veículo. Se não está entrando água pelas portas, se a paleta está funcionando legal. A revisão, além de ser um procedimento rápido, é necessária. E evita transtornos na hora da viagem. É um serviço aí que vai ter em média de 6 a 8 horas de trabalho, interruptas. E aí pode, no entanto, te trazer um retorno satisfatório, sem quebra, sem essa perca de tempo em locomoção de guincho, carro reserva. Isso é um transtorno, carro quebrado, né?